Para a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, o ECAD, Escritório de Arrecadação e Distribuição, deve ser condenado por prática de cartel. Saiba o porquê na reportagem de Carla Wattier. Formado por nove associações, o ECAD é responsável pelo recolhimento e distribuição dos direitos autorais no Brasil. O ECAD repassa a cantores, músicos e compositores o direito sobre a veiculação de músicas tocadas em festas, barzinhos, shows. A pedido da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça investiga o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição desde o ano passado por suposta prática de cartel. E agora concluiu que há sim conduta lesiva à concorrência. Apesar de ter um monopólio legal na arrecadação, o ECAD não pode fixar os preços cobrados e muito menos unificá-los. Segundo a Secretaria de Direito Econômico, os valores deveriam ser determinados por cada associação, baseados nos próprios custos, estabelecendo concorrência entre elas. Essa maior concorrência no setor certamente teria implicações muito positivas para os autores, na nossa opinião, porque eles conseguiriam obter mais transparência na cobrança desses valores também. E de outro lado também, eu acho que isso beneficiaria os usuários, rádios, TVs por assinatura, hotéis, restaurantes e o consumidor final, que poderiam exigir valores mais adequados para a execução desses direitos autorais, dessas obras musicais, já que as associações teriam que correr também entre si para oferecer esses serviços a esses usuários. A Secretaria de Direito Econômico recomenda ainda que sejam retiradas as barreiras que impedem a criação de novas associações e que o ECAD seja fiscalizado por algum órgão do governo, o que não acontece hoje. A decisão segue para julgamento do Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que dará a palavra final. Em nota, o ECAD questionou a prática de cartel apontada pela Secretaria de Direito Econômico e justifica que, abre aspas, as atividades de arrecadar e distribuir direitos autorais não são de natureza econômica, já que a música não pode ser caracterizada como um bem de consumo a ser ditado pelas regras da concorrência, fecha aspas. O escritório afirmou ainda que pretende levar ao Cade todos os argumentos jurídicos.